Olha, gente, a Prefeitura de Divinópolis divulgou hoje à tarde um balanço sobre a coleta do lixo na cidade, gente. Em parceria com a nova empresa responsável pela coleta do lixo, foram recolhidas 180 toneladas de resíduos. Número acima, né, do coletado normalmente na cidade, que é de 150 toneladas. A nota afirma ainda que a Prefeitura e a Biostec estão seguindo o cronograma normal da coleta, mas o recolhimento do lixo só deve ser normalizado no dia 14 de janeiro. Ontem foi publicado no Diário Oficial dos Municípios a rescisão do contrato da prestação de serviço de coleta de lixo com a árvore. Ou seja, a população vai ter que ter paciência, infelizmente, né, pra poder resolver acabar de vez com o lixo acumulado nas ruas. Gente, apesar dos problemas que estamos acompanhando recentemente em Divinópolis, por exemplo, a coleta do lixo, cidade tomada por buracos, fornecimento de água prejudicada, a cidade ainda é destaque quando o assunto é desenvolvimento econômico. Veja só. Divinópolis se destacou no ISDEL, o Índice Sebrae de Desenvolvimento Econômico Local. A pesquisa feita em 2018 aponta a cidade na nona colocação entre as mais desenvolvidas do estado. No ranking nacional, a posição é a de número 133. A indústria exportadora e importadora, tanto ela de gousa como de calçados e tecidos, confecção de tecido, importação de tecidos e exportação de roupa. Isso foi muito importante, a confecção, a indústria. Para o secretário, as mudanças no mercado nacional também contribuíram para a criação de mais empresas na cidade. A gente teve aí um número muito grande de indústrias novas, de empregos, de gente que estava empregada e passou a ser patrão. Isso foi muito bom para o município. O indicador que colocou Divinópolis entre as 10 cidades de Minas Gerais mais desenvolvidas economicamente, levou em conta vários critérios, dentre eles o perfil dos empreendedores, o número de empresas e até o envolvimento delas com a comunidade. Mas Divinópolis não chama atenção apenas por esses fatores. Hoje nós podemos falar que Divinópolis é uma cidade que tem uma diversidade econômica. Então apesar de ter essa vocação forte na indústria, a gente tem se consolidado também como polo de saúde, que isso consegue atrair também riqueza para o território. É lógico também um indicador muito importante para esse índice positivo foi a questão da educação, que também Divinópolis se tornou um polo de educação. Aliado ao desenvolvimento da cidade está o crescimento das empresas. Esta rede de supermercados, por exemplo, existe há 36 anos e hoje são 5.200 funcionários em 40 lojas de 23 municípios mineiros. Só em Divinópolis são 2 mil colaboradores diretos. Segundo o proprietário da rede, 7 novas lojas serão abertas em Minas no ano de 2019. Uma delas será em Divinópolis. Cerca de mil novos empregos serão gerados. O desenvolvimento do Estado, do município e da União vem do varejo distribuidor, porque a produção está lá. Se o varejo não for lá buscar e trazer para dentro para distribuir para o consumidor, o consumidor não tem aposta. Porque o produto não é consumido onde ele produz. Ele é consumido em centros maiores. E se as empresas crescem, a população ganha. Um povo que procura cada dia mais crescer e desenvolver, o trabalho aqui é muito grande. E se tiver ajuda dos governos, vai mais rápido ainda. É o empresariado que é investir, gente. É isso que eu sempre digo aqui. Se o governo der condições, os empresários vão investir e mais emprego será gerado. E se o governo der condições, os empresários vão investir e mais emprego será gerado.